Opa, e aí? Eu sou o Sal e esse aqui é o meu canal de corte. Lembrando que o vídeo original vai estar na descrição do vídeo, então deixa rolar. E aí, eu tô curioso, pô. Vamos lá. Quero saber com o gordo eu tô... Agora é o comparativo, né? Comparativo. Colocar as máquinas uma do lado da outra. Hora do racho. Eu sou um 3.0, eu acho. O Igor tem 37,6% de gordura. Já o Monark tem 27,5%. O Monark tem menos. Tô ganhando. Nesse quesito. Em peso, pra vocês terem uma ideia, você tem 25,6kg de gordura no seu corpo. Não é percentual, agora é peso. 25,6kg. Você, Igor, tem 42kg de gordura no seu corpo, cara. 42kg. Se eu, ó, levando em consideração que gordura tem baixas calorias, baixo peso, gordura tem baixo peso, por conta da densidade ser menor, cara, daria, cobriria metade dessa mesa de gordura, cara. Caralho, maneiro, mané. 40kg, tá orgulhoso? 40kg. Não, não tô orgulhoso, não. Fala assim, quantos anos eu não demorei pra consumir isso? É dois sacos de cal, mano. Quê? É dois sacos de cal. Pra tu ver, mané. Caralho. Cara, você tem dois sacos de cal de banha no corpo, cara. Dois sacos de cal. Você é muito preocupante, cara. Coé, mané, se tu falar assim, eu me sinto mal pra caralho. Mas eu quero que você se sinta mal pra você mudar. Não dá, eu tenho que fazer isso todo dia. Sabe por quê? Porque 42kg de gordura corporal, provavelmente essa gordura já começa a penetrar no seu fígado. Sim, nas suas artérias. Formando a esteatose hepática. E você começa a penetrar essa gordura nas suas artérias. Aí você tem o problema da arteriosclerose. Esteatose hepática e arteriosclerose são doenças que se você não abaixar o seu índice de gordura, e diabetes, são doenças que se você não reduzir rapidamente seu índice de gordura, você sabe que serão elas que vão te matar. Associadas ao colesterol. Então você tem alta produção de colesterol ruim, baixa produção de colesterol bom. Sem produção de colesterol bom, você não tem produção de testosterona. Então você começa a ter problemas de ereção. Se você começa a atingir um certo nível, né, de... O percentual de gordura compromete. Então os gordão não transa. Dependendo do nível de gordura, ele vai ter dificuldade. É óbvio que toda regra tem sua exceção. Mas a maioria dos casos, você vai ter um comprometimento do ato. É normal. Comprometimento do ato. Até a libido deve ir pro saco, né? Não, é isso daí que acontece. É isso daí que acontece. Com conta de aromatização. Cara, ele tem muito hormônio feminino, ele não tem uma produção boa de testosterona. Pô, eu devo ter bastante, porque o tamanho das minhas tetas aqui estão entregando. Isso também tem ligação hormonal, com certeza. Mas eu sempre tive tetinhas. Você, a gente brinca que é o falso magro, né? Falso magro. De roupa, você não vê. Mas sem roupa ou numa medição, cara, você é obeso. 27,5% de gordura é obeso. Se é pessoa de camisa, não vai te chamar de obeso. Sim, graças a Deus. Mas sem camisa, por quê? Porque você tem gordura em alta concentração na região da circunferência abdominal e gordura no peito, que é a lipomastia, né? Pode crer. Tá aí, ó. O que mais? E a minha porcentagem de água, de músculo? Como que tá essa porra? Quer ver mesmo? Ah, vamos. Você tava aguardando, né, Renato? Você não queria deixar eles tristes. Porcentual de massa muscular do... Do Monarque. Do Monarque. Cadê? 28%, que equivale a 38,4 quilos. Uma merda. Uma merda. É, carente, né? Mas ainda tá dentro de uma faixa normal. Entendi. A faixa normal é de 30,6 a 37,4. Entendi. Mas se a pessoa também, ela está abaixo da faixa normal, ela já começa a ter risco de sarcopenia. O que é isso? Sarcopenia é uma doença. É a carência de massa muscular. E aí, sarcopenia tem risco... O pessoal não consegue mais se movimentar. A camada. É muito difícil alguém tá fora do percentual normal, né, Jú? Entendeu? Então, assim, testosterona no nível normal, atividade física, musculação, são essenciais pra você manter-se longe de sarcopenia. Entendi. Então, peraí, eu tô normal. Minha musculatura tá normal. Aí, nesse sentido... Sua musculatura ainda tá em índice normal. Você é jovem, né? Você é um menino, velho. É raro um jovem... Você... É raro um jovem não ter o mínimo de massa muscular. É raro. O que acontece é que vocês fazem o mau uso da máquina. Esse que é o grande problema. E por muitos e muitos anos, vocês não têm equilíbrio. Sim. Né? Então, qual que é a nossa principal diferença pra vocês? Vocês encaram como primordial o prazer do alimento. Então, pra vocês, tem que ter prazer. A primeira coisa que vocês pensam quando vocês vão se alimentar, é no alimento mais gostoso. Entendeu? Mas o que a gente pensa? A gente pensa em alta performance. Então, é como você comparar isso a um carro preparado. Então, um carro preparado vai usar o que? Gasolina Podium. Que é uma gasolina de alta qualidade. Então, o que nós pensamos? Eu preciso de uma composição dentro da minha alimentação, que seja o mais rico possível dos nutrientes que eu preciso pra favorecer a minha performance. Tô ligando. E a partir disso, a gente busca sempre uma combinação entre carboidratos e proteínas e baixa gordura, pra que isso traga benefício na nossa performance e na condição física. Então, aqui, se a gente começasse um projeto com vocês, nenhum momento vocês iriam passar fome. Muito provavelmente, vocês não conseguiriam concluir o planejamento por falta de apetite. Entendi. Só que, o que que acontece? Você vai ter que comer arroz, frango, carne, salada, banana, aveia. São alimentos que nós usamos, que são alimentos que a gente considera ricos. Calorias cheias. Um bom combustível. Pra essa máquina louca. Exato, que é um bom combustível. E aí, você vai ter momentos que você pode colocar o seu combustível ruim. Mas isso, você tem que entender que precisa se tornar uma rotina pra você ter o quê? O seu carro sempre bem cuidado. Então, tem que ter prazer? Tem, mas a gente associa o prazer à performance. Vocês associam o prazer a simplesmente sabor. É óbvio que a gente gosta... Mas a gente também tem sabor, Júlio. Exato, não tem... Hoje eles vão provar uma iguaria que você vem fazendo. Cara, tu não vai fazer uma vitamina, vai? Tu não vai bater arroz com... Tá pronto, cadê a água? Ó, você tem 50 litros de água dentro do teu corpo. Caralho! Uma caixa d'água. Mas sabe o que é interessante? O Monarch também tem 50 litros, cara. Faz aqui pra mim, amor. Muita água. Caralho, você tem água pra caralho. Pelo percentual de gordura, você é um cara que tem muita retenção. Você não deveria ter tanta retenção de água assim. Entendi. Tá aqui, é o seu. Seu? E a taxa muscular do Igor? A taxa muscular do Igor é parecida com a sua, na casa de 1.800. Ah, quantas calorias eu tenho que coisar? Aqui, ó. O projetinho tá pronto. Quantas calorias tu tem que coisar? Ah, ela tem 1.900 a 2.200. Agora vocês vão provar uma iguaria do Júlio aí. O Júlio pega arroz e peixe, mistura com água e bate no liquidificador. Mas não é calor. Nem fudendo, eu não gosto de peixe. Cara, ele vai bater isso aí no liquidificador mesmo. Aí ele come isso. Arroz, peixe e água. Cara, eu juro pra você, eu não sei como o Júlio consegue comer isso, cara. Eu também não sei, não, cara. Não tem como isso ser gostoso. É, o que você trouxe parecia melhor, mano. Você só não descobri. Não, eu não vou descobrir nada. Vai, claro que vai. Pô, vai regar agora? Não vai provar um pouquinho? Cara, eu vou vomitar, eu tenho um problema real com peixe. Ah, picadinha, picadinha. Ah, picadinha. Eu sou alérgico com a peixe, cara. Você é alérgico com a peixe agora. Você acabou de inventar uma alergia agora pra não experimentar, hein? Puta merda, cara. Pô, podia ser frango, cara. Não, nem frango é assim. Essa é a iguaria do Júlio, ó. Deixa eu falar, isso tá me convencendo a não ser uma aroma. Deixa eu falar pra você, eu não como isso, tá? É o Júlio. Olha o cheirinho que gostoso. Olha que delícia. Cara, você comeu isso daí quando você era bebê, cara. Parece que a gente tá na peixaria, né? Caralho, isso que eu parei faz muito tempo. Era muito ruim. Eu gostava. Suquinho de peixe, irmão. Boa, parei faz tempo, quase. Suquinho de peixe, irmão. Suquinho de peixe com arroz. Cara, eu tinha um amigo e ele era maluco. Vocês não conseguem sentir o cheiro, gente. Mas tá no cheiro. O cara era maluco. Ele chegava em casa, ele tava com fome. Daí o que ele fazia? Ele olhava o que tinha na espanela, botava tudo no liquidificador. Arroz, feijão, carne, queijo, leite, nescau, a porra toda no liquidificador, batia tudo e comia. É o que tá me lembrando essa porra. É a luna do Júlio, ele. Deve ser a luna do Júlio. Balestrintinho. Cara, eu tinha uma coisa que era semelhante, mas não era tão nojento que eu pegava pôr de batata, arroz, feijão, carne moída e fazia uma assaroca. Que da hora isso, cara. Mas aí você tá vendo, né? Não bateu no liquidificador. Farinha, cara. É, farinha pra completar. Aí fica bonito, hein? A massa, né? Aquilo é consistência, eu gosto de comida assim, cara. Pior que eu amava, eu comia todo dia essa porra. Pimenta, adoro pimenta. Botou uma pimenta, acabou, velho. Quer botar uma pimentinha no shake? Isso é um shake? É, eu tô fazendo pra você, cara. Nem fudendo. Não, vai provar, vai provar. Eu prefiro tomar a surra tua, cara. Vai provar. Ó, Monark vai provar. Eu prefiro tomar um socão. Quer que bate? Cara, o tamanho da mão dele, velho. Não, eu prefiro. Que perigoso, cara. Mas eu prefiro, cara. Pode sair seu fígado, seu rim pela boca. Meu irmão, vem pro nosso lado.